Quero ver, Waze! Senta o gol, vamos! Vamos gravar isso aqui, Waze! Vamos gravar, vamos gravar! Vamos gravar, vamos gravar! Agradeço a vocês, suporo, eu ganho, Waze! Porque eu me joguei para o André! Seu aqui, Waze! Quero ver! Quero ver! Eeeh! Parado no bailão! Vai! Para o gol! Vem com o gol! Vem com ele! Ligando pro gol, Waze! Partido no bailão! Parado no bailão! Vem com o gol! Quero verão! Não, não! O popôzão no chão! O popôzão no chão! Pai quer! Eeeeh! Parado no bailão! É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela, pra manter uma relação Hoje nós nem conversa, tô decidido e não é a toa Que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Corado no bairro, no bairro, no bairro Ela poupou O povo tão chato Segundamente esses速os Querem que eu me joguei no führen E fazer esse por ст hashtag Eu queria saber o que eu해야 Eu não queria saber o que eu스트 Eu queria saber o que eu fiz E aí E aí E aí E aí Atenção, é para tirar o carro do Evander da frente da garagem do Michel É! Olha lá, Evandro! É para você tirar o carro do seu, velho, da frente da garagem do Michel Vai lá, Evandro, vai lá! Vamos dançar! Para tirar o seu baguinho O meu set Ou a GG Vão falar o quê, filho? Amiga! Segue nesse programa, vai! WM de novo Que ela bate, que bate, que bate Ela mete uma dança Com a pinta batendo com a minha Tetanovia, tetanovia Onde vai lá, vai Hei! Um saco batuinho O que é isso? É uma menina danada, ela travessava, ela tenta no clima, que isso não abria Chamou outra briga, geral tá dançando na raspadinha Bate, que bate, que bate, ela mete uma dança com a bunda batendo com a minha Retanovia, retanovia, vai rolar a água no chão na raspadinha Na raspadinha Chama que ela vem, chama que ela vai, massa de casta, ela joga pra trás Sonho da santa menina, está enrolando a raspadinha Eu quero flasumando aqui no campo, dá volta rapidão Quem quer lançar comigo aqui? Quem quer lançar comigo? Vem, rapidão, vamos nos dar uma palha Olha o seu copo aqui, deixa eu só derrubar esse copo aí Vamos começar, vai lá Vem, mulher, vai se ver Quando ela dança, essa menina é da ala Senta pra caramba, essa menina escargalha Machinando no bar e plug, ela é a sensação Um chatinho bem curtinho, fazendo só seu do céu Que bebatão, bebatão grando Que bebatão, bebatão grande Que bebatão, bebatão grande Vem, mulher, bebatão grande E aí, Zé BR3, que também são mais Quando ela dança, essa menina é da ala Senta pra caramba, essa menina estragalha Mas chegando no baile, ela é a sensação Chatinho, bem curtinho, sendo só sedução Que babatão, babatão, grandão Que babatão, babatão, grandão Que babatão, babatão, grandão Que 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 babatão, grandão Vem, fazemos o representante Sou de bom, hein Basta de maior pra essas meninas aí Que me acharam Valeu, hein Pega essa nota aqui Pra ver, olha Você gosta, né? Vamos pra ganhar Que tá tudo bom Vinte e nascença Ai, droga Vamo dar cito 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 Vamo dar cito